Este podcast descreve cenas fortes de violência contra a criança e não é recomendado para pessoas sensíveis ao tema e menores de 18 anos. Os nomes citados neste programa foram retirados de processos judiciais e de matérias que saíram na imprensa. Direitos de resposta podem ser solicitados pelo e-mail sigiloquebrado.svm.com.br No episódio anterior Um cão pequeno apareceu e foi até o portão. A espera de que alguma pessoa aparecesse na porta durou intermináveis 11 segundos até que uma mulher loira, de estatura mediana, usando óculos e um vestido de malha branca, desses de usar em casa, apareceu na porta, distante uns 7 metros do portão onde eu estava. Ela parou e disse Na delegacia, ainda na fase de inquérito, as acusadas confirmaram as participações no crime. Já durante a fase processual, negaram tudo. A defesa de Vânia e das demais acusadas tentou desqualificar o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte. Esse crime seria julgado por um juiz ou juíza. Já se fosse desqualificado para um crime de homicídio, esse seria julgado por um tribunal popular do júri. Os argumentos da defesa não foram aceitos. E no dia 18 de abril de 1994, quase dois anos depois do crime, foi publicada a sentença condenatória das quatro mulheres. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está no sigilo quebrado, caso Natália, o primeiro sequestro do Ceará. Este é o quarto episódio, Liberdade Antecipada. Se por acaso você não ouviu os episódios anteriores, aconselho que volte e ouça em sequência para entender todos os detalhes. Escrever o roteiro deste episódio foi um desafio. Precisava contar como foram os anos das três sequestradoras na cadeia e dizer, sem uso de juridiquês, da forma mais simples possível, todos os atos processuais que ocorreram neste período. Termos como remissão da pena, progressão de regime, crime, lei dos crimes hediondos, recurso, parecer. Esses termos, para quem está familiarizado com o mundo do direito, podem parecer simples, mas para quem não é, essas expressões dão muito sono. E a última coisa que eu quero aqui é que vocês fiquem com sono. Então, todo mundo ligado, que eu vou tentar ser bem didático e vai ter novidade e reviravolta neste episódio. Para começar, vamos lembrar as penas das quatro mulheres. Vânia Félix Ferreira, Tânia Félix Ferreira, Luísa Souza do Nascimento e Zilma Félix Cunha, mãe da Vânia e da Tânia. A Vânia foi condenada a 30 anos de prisão. Luísa Souza e Tânia Félix, a 28 pelos crimes de extorsão mediante sequestro, com resultado morte e ocultação de cadáver. Já a Zilma foi sentenciada a dois anos por ocultação de cadáver. A pena máxima para esse tipo de crime foi aplicada para uma das acusadas, a Vânia, e quase máxima para duas delas, a Tânia e a Luísa. O regime de cumprimento das penas, a forma como elas deveriam começar a cumprir o tempo na prisão, conforme a sentença, era inicial fechado. Aqui, um trecho da sentença, lido pela jornalista Emanuela Campelo. Para torná-la definitiva, há 30 anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial da pena fechado. Em regime de cumprimento inicial da pena fechado. Guarde essa informação. Ela é o cerne desse episódio. Segundo especialistas ouvidos pelo sigilo quebrado, para ser correta e precisa, a sentença deveria conter a expressão regime de cumprimento fechado ou regime de cumprimento integral fechado, neste tipo de caso para o qual elas estavam sendo condenadas. Não poderão as acusadas gozar de quaisquer privilégios em razão da prática de crime hediondo. Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, parágrafo 2, crimes hediondos. Para algumas pessoas com quem conversei na produção deste podcast, esse resultado poderia ser considerado que a justiça havia sido feita. Para outras, não. Pelo contrário, a pena teria que ser maior. A justiça aplica a lei, e as leis, como o Código Penal e o Código de Processo Penal, nesse caso, são feitas por deputados e senadores. Para aqueles que acreditaram que sim, a justiça havia sido feita, essa realidade mudaria rapidamente. Em maio de 1994, um mês depois da sentença condenatória, a Defensoria Pública solicita a remissão da pena, que sejam descontados 240 dias trabalhados no presídio pela interna Zilma Félix. Ela havia sido condenada a dois anos de prisão, 730 dias. A remissão da pena garante um dia de pena a menos a cada três dias de trabalho. Nesse caso, Zilma teria 68 dias do tempo da pena descontados, pelos dias trabalhados dentro do presídio. Parece confuso, mas entendam, a cada três dias de trabalho, ela teria um dia a menos de pena para cumprir. Então, ela teve 68 dias. O Ministério Público deu parecer concordando com o pedido, e em junho, a Justiça decidiu aceitar a solicitação. No fim daquele mês, a Defensoria ingressaria com o alvará de soltura para que Zilma Félix, mãe de Ivana e Tânia, pudesse, enfim, sair do presídio. A defesa argumentou que, somando os 663 dias que Zilma ficou presa, com os 68 dias de remissão da pena, totalizaria 731 dias. Ela já havia cumprido integralmente a pena de dois anos pela qual foi condenada, e poderia, assim, ser posta em liberdade. No dia 5 de julho de 1994, três meses depois da sentença, a Justiça decidiu que Zilma Félix cumpriu integralmente sua pena. No dia seguinte, foi expedido o alvará de soltura, e ela saiu do presídio. Enquanto a mãe era posta em liberdade, teoricamente, para Vânia e Tânia, ainda havia muito tempo de pena a cumprir. No início, elas foram ameaçadas de morte no presídio, mas com o passar do tempo, Tânia e Vânia começaram a ganhar a confiança das outras detentas. Conforme documentos do processo sobre o comportamento das duas, Tânia, inclusive, fazia parte do coral da unidade. Em setembro de 1995, ela conseguiu autorização para participar, sem o uso de algemas, de uma apresentação em um presídio masculino. Nessa época, ela e a irmã Vânia já eram representadas pelo hoje professor e experiente advogado que atua na área criminal há quase 30 anos, José Armando da Costa Júnior. Mas, em 1995, Armando era um advogado recém-formado. Formei em 1993, final, comecei a advogar em 1994, efetivamente, com carteira do OAB e tudo. Essa causa eu peguei em 1995, a causa de grande repercussão, todo advogado gosta. Embora eu tenha ficado com o pé atrás, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, por mais que eu ache que a sentença foi equivocada, tecnicamente, a Vânia cometeu aquele fato. Não dava para negar. E é um crime chocante. Eu tinha 26 anos de idade, 27, sei lá, e já me chocava muito, mas eu não era pai ainda. Então, eu senti muito menos, embora tenha sentido muito, mas ainda senti muito menos do que eu sentiria depois se eu tivesse a filha que eu tenho que nasceu em 2000. Permitir que Tânia se apresentasse no coral sem algemas foi a primeira vitória de Armando à frente do caso. Outras mais importantes ainda estavam por vir. Enquanto Vânia e Tânia ficavam na mesma ala no presídio, Luísa não falava mais com as duas. Ela tinha outro advogado de defesa, mas Armando Costa Júnior conversava com as duas irmãs e sabia da animosidade entre elas e Luísa. Elas dentro do presídio, elas ficaram totalmente separadas. Eu lembro que a Tânia e a Vânia falavam muito mal delas, da Luísa. Elas não tinham nenhum tipo de proximidade. Apesar do afastamento com as duas ex-amigas, Luísa também estava tentando se adaptar à rotina do presídio. E parece que estava conseguindo. Em outubro de 1996, um parecer de uma comissão do presídio afirma que o comportamento de Luísa Souza é exemplar. O advogado Armando Costa Júnior estudava o caso de Vânia e buscava meios para fazer a defesa. Inicialmente, ele considerava que, por mais que ela tivesse sido julgada e condenada por extorsão mediante sequestro, o caso, para ele, deveria ter tido outra capitulação penal. Ele vai explicar. Mas a conclusão que eu cheguei foi que não houve sequestro, extorsão mediante sequestro seguido de morte, não. O processo conta, o que a Vânia conta e o processo conta foi que assim que a Natália entrou na casa da Tânia e da Vânia, ela foi agredida, morta, escondida numa cacimba desativada. E depois elas simularam um pedido de resgate. Está entendendo? Coisa que nunca existia porque a criança já estava falecida. Então, o que aconteceu ali foi homicídio. Homicídio qualificado por pura futilidade. Acho que torpeza. Torpeza. Todas as qualificadoras possíveis. Mas não havia ali extorsão mediante sequestro seguido de morte, não. Enfim, foi o nosso convencimento. E isso pareceu muito relevante, Emerson, na época, porque é o seguinte, a lei de crimes hediondos é de 89. O fato aconteceu quando? 92, não é? Pois é. Não sei se você lembra, o homicídio só passou a ser crime hediondo a partir de 94, da Daniela Pérez, casa da Daniela Pérez, em que ela foi morta, e a Glória Pérez, sua mãe, conseguiu movimentar o Brasil todo através de uma ação que colheu um milhão de assinaturas. e o homicídio qualificado só passou a ser crime hediondo a partir de 94. Por que era relevante ter uma classificação correta na nossa ótica do crime? Porque, se ela fosse condenada por homicídio triplamente qualificado, ela pegaria uma pena muito alta, altíssima, quase a mesma da extorsão mediante sequestro seguido de morte, mas ela poderia progredir de regime de forma menos grave. Porque, quando ela cometeu a extorsão, quando ela foi condenada pela extorsão mediante sequestro seguido de morte, em 92, a extorsão já era crime hediondo. Então, ela só poderia obter um único benefício que era do livramento condicional com o cumprimento de dois terços da pena. Ou seja, ela ficaria 20 anos presa. se eu conseguisse a classificação de extorsão para homicídio qualificado, ainda que ela pegasse a mesma pena de 30 anos, ela poderia ter direito à progressão com um sexto de cumprimento da pena. Está entendendo? Ou seja, cinco anos. Aí eu vi que existia essa saída. A gente vai entrar com a revisão criminal para que ela seja condenada pelo homicídio qualificado, porque, não há dúvida, a Vânia fez esse fato. Com todos os equintes de crueldades que o processo fala. A versão oficial, pontificada pela polícia no primeiro momento, pela justiça em primeiro grau e pelo tribunal de justiça, foi que houve sequestro, extorsão, mediante sequestro e seguido de morte. Mas eu, particularmente, entendo que o que houve ali foi um homicídio, homicídio, depois elas inventaram esse pedido de sequestro para dissimular. Seriam dois crimes, dois crimes independentes, que seriam julgados os dois pelo júri por causa da conexão. Eu estou absolutamente convicto disso. Absolutamente convicto disso. Mesmo porque a Vânia não tinha motivo para esconder, aliás, ela nunca procurou esconder nada. Ela sequer entendia o que estava acontecendo. Elas, como acusadas, sequer entendiam como as repercussões de ser isso, de ser aquilo. É porque a polícia tem um olhar, e o Ministério Público, infelizmente, também, e às vezes o judiciário, também, que é quanto pior, melhor. Está entendendo? Eu não acho que foi uma coisa feita de propósito, conscientemente. Eles estavam diante de um caso muito grave e ficaram obnubilados com a situação e só viram uma coisa. Não foi aquela coisa assim, foi homicídio, mas vamos classificar como situação mediante sequestria. Não acho que tenha sido isso, não. Acho que, se eles fossem pensar fora da caixa, talvez conseguissem chegar a essa conclusão. Mas você, dentro da caixa, foi um equívoco, foi um erro, mas um erro ditado, não por essa maldade em si, mas por uma falta de avaliação, que eu entendo, 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 embora não concordem, que aconteça, porque quando a gente está atuando, a gente quer que aquela nossa tese seja mais vencedora. Eles queriam uma pena maior e não se preocuparam com o outro lado. Não foi consciente, não. O delegado Luiz Carlos Dantas discorda e acredita que as acusadas tentaram se beneficiar, querer mudar o tipo de crime para ter uma pena menos rigorosa. Sem nenhuma dúvida, está certo? O crime praticado por elas foi o crime de sequestro seguido de assassinato. Sequestro com assassinato, sem nenhuma dúvida. não sei quem, no período processual, no tempo do processo, até elas serem julgadas, alguém conversou com elas ou se elas próprias estudaram, como muitos infratores passam a fazer quando estão presos, os crimes pelos quais elas estavam sendo processadas. e quando tomaram conhecimento que, tendo participado do sequestro, essa é a minha impressão, não sei realmente o que aconteceu, mas a minha impressão é que elas passaram a negar para não serem condenadas mais numa pena mínima maior do que, igual ou maior do que 24 anos. para mim fica claro que a intenção delas, ficou muito claro que a intenção delas era essa, o que é comum com relação aos infratores, eles sempre tentam buscar uma forma de serem beneficiados. Os pensamentos eram antagônicos e o tipo de crime em si já não importava mais, porque o caso havia transitado em julgado, não cabia mais recurso. A participação de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em um congresso no qual também estava participando o advogado Armando Costa Júnior, mudaria os rumos do caso. O processo já estava devidamente julgado, devidamente julgado, não tinha o que fazer, mas estava transitado em julgado, só cabia mesmo a revisão criminal e a gente estava esperando, não sei o que a gente estava esperando, talvez a um sexto da pena e na mesma época entrar com a revisão e depois com o pedido de progressão, mas eu participei de um congresso aqui no estado do Ceará em que compareceu um ministro chamado Luiz Vicente Sernicchiaro, ministro do STJ, da primeira composição do STJ. E um dos temas abordados numa conversa informal, depois que os advogados fiquem tudo, estou em volta dos palestrantes, para tirar foto, na época não era nem selfie, era foto mesmo, e conversar e tudo mais, veio à tona uma conversa de que ele defendia que quando o juiz coloca na sentença que o cumprimento da pena vai ser no regime inicialmente fechado, inicialmente fechado, ainda que seja um comando equivocado, tem que ser cumprido. Esse termo mudaria o destino da vida de Vânia, Tânia e Luísa. Para torná-la definitiva a 30 anos de reclusão em regime de cumprimento inicial da pena fechado. Em regime de cumprimento inicial da pena fechado. Deixa eu explicar melhor. Quando o juiz sentencia, quando o juiz sentencia, ele diz se a pessoa é culpada ou é inocente, quando diz que é culpado ele vai fixar a pena. Na condenação a sentença do juiz é até mais difícil de fazer porque ele tem que justificar porque está condenando e depois justificar porque daquela pena. e ele passa por várias fases. E no final ele tem que estabelecer o regime de cumprimento da pena. Só que antes da lei de crimes hediondos que a lei de crimes hediondos estabeleceu que só tem um regime que é integralmente fechado. Mas antes disso o juiz tinha que estabelecer um regime inicial. E o que aconteceu? A juíza que sentenciou muito provavelmente viciada com regime de cumprimento inicial ou fechado ela esqueceu de tirar o inicial para colocar o integral. Para mim foi um mero vacilo. Está entendendo? Então lá aqui em cima quando ela faz a pena a pena da Vânia e da Tânia aí fixa 26 anos por isso por aquilo tal 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 pena definitiva 30 anos aí bota regime de cumprimento inicial da pena vírgula fechado. Ou seja aqui foi o equívoco. Ela deveria colocar regime de cumprimento da pena fechado o regime de cumprimento da pena integralmente fechado. Para mim sinceramente foi um mero equívoco da magistrada ela com hábito de sempre colocar o inicial que era o que acontecia até 89 continuou mantendo esse hábito de colocar inicial quando na verdade era integral. Ou seja com base nisso criou-se a possibilidade porque a gente passou a entender o seguinte ainda que tenha sido um erro e eu concordo que tenha sido um erro um erro jurídico um erro de redação esse erro tem que ser tem que ser consertado via recurso. O Ministério Público deveria ou pedir entrar com os embargos de declaração ou então entrar com a apelação para recorrer desse ponto da sentença. Só que da mesma forma que o juiz estava acostumado em estabelecer o regime inicial o Ministério Público viu 30 anos beleza até a própria defesa naquele momento porque esse aqui foi em 92 esse entendimento ainda não essa sentença é em 94 esse entendimento ainda não existia tá entendendo? Então passou totalmente despercebido pelas pessoas que operaram. Diante desse erro material Armando Costa Júnior ingressou com um pedido para progressão de regime para a Vânia mas ao analisar o caso a juíza da vara de execução penal negou o pedido da defesa e manteve Vânia em regime fechado. Em dezembro de 96 Luísa também ingressou com o pedido de remissão da pena e afirmou que trabalhou 422 dias mas no dia 23 de janeiro de 97 Luísa Souza Nascimento pode do presídio Auri Mora Costa pela primeira vez comunico a Vossa Excelência que a interna Luísa Souza Nascimento evadiu-se desse estabelecimento penal em data de hoje por volta das 11h30 informo a Vossa Excelência que já foi feita a devida comunicação aos demais órgãos competentes no sentido de que a mesma seja logo recapturada e de imediato devolvida ao presídio Em março cerca de dois meses depois da fuga ela foi recapturada por policiais da delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas Em junho de 97 ela fugiria mais uma vez cerca de três meses após ser recapturada Enquanto Luísa fugia pela segunda vez Tânia não mais era representada pelo advogado Armando Costa Júnior Um defensor público a representou Ele ingressou com pedido de progressão para o regime semiaberto em março de 98 O mesmo defensor fez pedido com o mesmo argumento técnico para a Vânia Ele alegava que ela estava cumprindo a pena em regime fechado desde 12 de agosto de 92 por força da lei dos crimes hediondos Mas abre aspas Com a lei número 9455 de 7 de abril de 1997 estabeleceu os crimes de tortura revogou o artigo 2 da lei número 8.072 barra 90 a lei dos crimes hediondos e por ser a lei recente mais benéfica terá direito a requerente a progressão do regime carcerário por imperativo constitucional Vale ressaltar que até a presente data a requerente já cumpriu mais de um sexto da pena imposta em regime fechado Menos de um mês depois dos pedidos a vara da execução penal negou mais uma vez a solicitação de Vânia e Tânia para progredir do regime fechado prisão em tempo integral para regime semiaberto do qual elas poderiam sair da cadeia para trabalhar só voltariam ao presídio para dormir ou aos fins de semana Com outro advogado que não fosse o doutor Armando Costa Júnior Vânia Tânia e Luísa também entraram com mais um pedido dessa vez na segunda instância do poder judiciário do Ceará para diminuir o tempo da pena alegaram em resumo que Vânia foi prejudicada em sua defesa por não haver sido atendido seu pedido para ser novamente interrogada Segundo os argumentos da defesa nesse novo interrogatório Vânia esclareceria definitivamente o motivo que a levou ao cometimento do crime Vânia afirma que agiu impulsionada pelo desejo de vingança contra a mãe da pequena vítima em virtude de Verônica haver atrapalhado um romance de Vânia com um senhor conhecido na sociedade de Camusim acrescentou que abre aspas fecha aspas essa versão de vingança de Vânia já foi descartada por policiais e pelo pai da Natália o senhor Zezinho Siebra a justiça negou quase todos os pedidos para a realização de um novo júri e no dia 18 de setembro de 97 5 anos depois do crime 3 anos depois da sentença houve o primeiro revés para os parentes de Natália e para a acusação Tânia Félix que havia sido condenada a 28 anos de prisão teve a pena reduzida pela Câmara Criminal do TJCE para 19 anos enquanto Tânia comemorava a redução da pena a vitória para Vânia viria nos próximos dias enquanto aguardava o julgamento do pedido de anulação do júri manejado pelo advogado de Tânia Armando Costa Júnior ingressava com recurso na segunda instância do Tribunal de Justiça do Ceará contra a decisão da vara de execução penal que havia negado o pedido de progredir de regime fechado para o semiaberto com um agravo de execução os dois recursos tramitarem paralelo no TJCE o que gerou uma revolta e medo por parte de Tânia se você prestar atenção eu botei só em nome da Vânia foi porque a Tânia nós éramos advogados tanto da Vânia quanto da Tânia como a gente estava demorando a dar entrada em alguma medida a Tânia ficou irritada e passou a querer ser defendida pela Defensoria Pública e nós ficamos só com a ficamos defendendo só a Vânia e eu lembro eu lembro também no dia que eu dei entrada no pedido de não sei se era defensor público ou se era um advogado que fazia às vezes defensor público lá no presídio nem lembro o nome dessa pessoa eu só sei que quando eu entrei com o pedido de progressão de regime a vara de execuções numa visita que eu fiz a Vânia a Tânia apareceu do nada e disse doutor aquele seu pedido não vai me prejudicar não mas por que Tânia você está dizendo isso é porque meu advogado disse que aquele pode prejudicar esqueci o advogado é o defensor público ela falou eu disse poxa não como é que pode prejudicar um pedido é porque depois ele é negado e ele disse que vai ser negado que isso não tem o menor fundamento já tem dito assim como me aproveitar da tese porque qual era outra tese que existia ficar esperando não deveria ter dito para cliente que não tinha e realmente foi negado a negativa não fez com que o advogado Armando Costa Júnior recuasse pelo contrário ele argumentou no pedido de progressão do regime para Vânia Félix na vara de execução penal que ela foi presa no dia 9 de agosto de 92 e ali permaneceu encarcerada tendo cumprido portanto exatos quatro anos três meses e 23 dias de pena esses dias somados aos 263 dias de remissão perfaziam o total de cinco anos e 16 dias de pena cumprida um pouco mais que o sexto necessário previsto na lei de execução penal para progredir de regime abre aspas fecha aspas aqui o professor Armando novamente a grave execução e eu não achava que o tribunal de justiça ia conceder não sabia eu achava que a gente só iria conseguir isso no STJ e o próprio tribunal de justiça acabou da entrada do agrave execução do pedido até a concessão não durou seis meses correu até com certa rapidez a data desse desse agravo 14 de janeiro de 97 eu acho que antes do meio de 97 o tribunal de justiça já tinha concedido eu fiquei surpreso fiquei surpreso eu não achava que o tribunal iria tanto é que eu nem fui fazer sustentação oral porque acreditava na tese a tese era vencedora a tese era pacífica no STJ já mas eu achava que isso você sabe é uma sempre um jeito acreditando que a causa era quase perdida na segunda instância do Ceará Armando escreveu quase uma súplica no fim da petição a petição no final a gente coloca a data nesses termos pedem deferimento eu coloquei assim desabem-se o céu mas faça-se justiça a decisão favorável para Vânia a mulher que sequestrou e matou Natália Albuquerque Lopes foi proferida no dia 2 de outubro de 1998 ainda demorou três meses para que Vânia pudesse ir para o regime semiaberto no dia 13 de janeiro de 1999 ela finalmente saiu um mês depois a decisão foi estendida para Tânia irmã de Vânia Vânia foi trabalhar inicialmente em um escritório de contabilidade e Tânia em uma pequena empresa de confecções no dia 15 de abril de 2002 o Ministério Público deu parecer favorável ao cumprimento da pena em regime aberto para Tânia no dia 30 de abril de 2002 a justiça concede o benefício do regime aberto para Tânia ela pede para cumprir o resto da pena em outro estado onde havia aberto uma empresa no dia 23 de outubro de 2003 o MP opina por conceder regime aberto para Vânia oito dias depois o juiz concede regime aberto para Vânia Félix Ferreira eu perguntei qual a sensação do advogado ao conseguir que Vânia fosse solta na verdade eu tive eu só tive uma sensação vou confessar aqui pra você eu tive a sensação de vitória hoje em dia eu até me arrependo assim cara eu consegui eu consegui eu talvez eu não sei se maldade não sei o que é eu procurei não pensar nesse outro lado tá entendendo eu não procurei pensar nesse outro lado o que seria indiferente veja só quando eu aceitei a causa eu tinha obrigação ético moral com a minha cliente de procurar fazer o que de melhor existir em favor dela independente do que ela cometeu independente de eu ficar satisfeito ou não eu poderia muito bem não aceitar a causa era direito meu não aceitar a causa eu não aceitar a causa a partir do momento que eu aceitei eu tinha que fazer Armando diz que o agradecimento por parte de Vânia foi tímido ele esperava outra atitude por parte delas na verdade agradeceram mas foi um agradecimento tímido sabe eu cara a coisa do advogado vaidoso essas mulheres vão se ajoelhar nos meus pés dizer que eu sou o melhor do mundo e não sei o que elas pediram obrigado mas eu acho que é difícil dominar a emoção é difícil você expressar claro que elas estavam agradecidas não há dúvidas sobre este foi o primeiro e único caso em que o advogado Armando Costa Júnior utilizou essa tese para que um cliente progredisse de regime a lei mudou anos depois da decisão que beneficiou o Vânia foi foi o único na verdade o único o único porque logo depois porque por sorte eu tenho muita sorte porque entendeu-se que que em 96 o Supremo Tribunal Federal um tempo depois entendeu que essa porque a lei de crimes hediondos diz os crimes hediondos não podem ser cumpridos em regimes progressivos você tem direito somente a progressão o livramento condicional com dois terços o Supremo Tribunal Federal acho que em 2000 e pouco entendeu que essa vedação de progressão até para os crimes hediondos seria inconstitucional porque você não pode vedar que um preso vá tendo a liberdade aos poucos é da individualização da pena que a pessoa vá tendo conhecendo a liberdade aos poucos para se reintegrando e quando a lei não permitia a progressão o que acontecia é poxa para o preso é irrelevante se ele vai ter um bom comportamento ou não presidiário porque se ele tiver um bom comportamento ou não ele vai continuar aquela mesma coisa está entendendo então o Supremo acabou entendendo inconstitucional e em 2007 houve uma reforma na lei de crimes hediondos que passou a permitir a progressão de maneira expressa mas ao invés de ser um sexto era dois quintos dois quintos ou então quando era residente três quintos ou seja no caso da Vânia e da Tânia se fosse essa lei nova elas teriam ter cumprido dois quintos de trinta anos que dá 10 anos dois quintos 10 anos ou seja elas cumpriram ainda a metade da outra lei que só veio 10 anos depois foi uma vitória muito grande o advogado e professor Armando Costa Júnior disse qual o impacto que esse caso teve em sua carreira e aquela lei me forjou como advogado porque eu vi que por mais que eventualmente a sociedade não concorde com a minha atuação ela tinha que ser feita tinha que ser feita ou por mim ou por alguém seja o defensor público seja um advogado porque a lei precisa ser rezeitada o entendimento jurisprudencial precisa ser respeitada e ela tem que ser concedida e o equívoco não fui eu que provoquei as idas e vindas da justiça e a particularidade das leis podem não ser tão fáceis de serem assimiladas principalmente para quem perdeu a filha de forma tão brutal aqui o senhor Zezinho Siebra pai de Natália diz se para ele a justiça foi feita rapaz falar em justiça eu eu não acredito que pela mão dos homens não foram feitas justiça não porque elas foram sentenciadas há 30 anos e passaram e passaram nove anos na prisão está certo que eu não quero essas coisas até para um inimigo meu não quero porque é doloroso também a pessoa está ali mas elas mereciam estar ainda presas prisão perpétua para elas eu sou contra a liberdade de pessoas que cometem crimes redondos principalmente com crianças se estarem soltas com oito dez anos prisão era para ser prisão perpétua já Armando Costa Júnior afirma que o processo precisa ser respeitado para evitar condenações e penas aleatórias e o processo precisa ser respeitado as fases do processo contraditório ampla defesa e se aquilo ali for feito de maneira equivocada tem que ser anulado é a garantia que nós temos ah mas vai beneficiar muito bandido não sei para o advogado essa ampla defesa deve ser garantia para todos que o excesso de garantismo contraditório ampla defesa e tudo mais proporciona uma certa impunidade não há dúvida sobre isso evidentemente que esse excesso de garantismo proporciona uma certa impunidade mas a ausência de garantismo proporciona o que? condenações aleatórias injustas excessivas e você quer viver num mundo entre esses dois polos qual que você escolhe? com excesso de condenação injusta ou com excesso de absorvição injusta enquanto a gente achar que é muito melhor absorver um culpado do que condenar um inocente a gente vai ter que conviver com esses formalismos garantistas que a constituição permite vai ser bom? talvez não seja mas é uma saída humana para essa situação em determinado momento no processo de execução penal não se falou mais em Luísa Souza somente nas decisões referentes a Vânia e Tânia eu busquei em outros processos e não encontrei mas apurei que Luísa também se beneficiou da mesma decisão ela saiu do presídio com progressão do regime se por um lado o erro da juíza na hora de redigir a sentença criou a brecha para que Vânia Tânia e Luísa as condenadas por sequestrar e matar a pequena Natália Albuquerque Lopes saíssem antes do cumprimento integral das penas as quais foram condenadas por outro lado seja pelo descrédito na justiça ou por nunca ter se recuperado do trauma de perder a filha seu Zezinho se ebra sofre as consequências até hoje no próximo episódio depois disso eu passei me aviciei em remédio controlado calmante era tomava seis seis lexotans diários a Verona ficava muito chateada comigo mas eu só conseguia sair de casa se fosse dopado eu passei 15 anos me dopando na realidade isso nunca passou de mim esse luto não tem fim é é muito é muito doloroso rapaz na realidade eu queria me encontrar com ela e perguntar aqui no sigilo quebrado caso Natália esse podcast é uma produção da editoria de segurança do diário do nordeste empresa do sistema verdes mares de comunicação neste episódio usamos áudios da tv verdes mares e entrevistas feitas por mim se você quiser ver vídeos e fotos da época do caso lá nas redes sociais do diário do nordeste e no nosso site os links estão na descrição do episódio esse podcast foi produzido roteirizado e editado por mim a voz da abertura da repórter Luana Severo a supervisão do conteúdo é do Alain Barros da Aline Conde e da Giovana Rodrigues a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívela Bessa agradecimento especial ao Sr. Zezinho pai de Natália e a equipe de distribuição de conteúdo das redes sociais do DN siga nosso podcast no Spotify na Amazon Music assine na Apple Podcasts se inscreva no Google Podcasts no Youtube e favorite no Deezer dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes amigos dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa em outras plataformas da sua preferência se você tiver qualquer sugestão crítica dúvida ou foi citado e quer direito de resposta envie um e-mail para sigiloquebrado arroba svm.com.br espero vocês daqui a uma semana para ouvir o quinto e último episódio do Sigilo Quebrado caso Natália o primeiro sequestro do Ceará até lá do Ceará do Ceará Obrigado.